Este ano, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a gripe. A primeira fase imunizou idosos a partir dos 60 anos e profissionais da área da saúde. Na segunda fase, profissionais das forças de segurança, motoristas e cobradores do transporte coletivo, caminhoneiros, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e portadores de doenças crônicas. No sábado, dia 9, o Ministério da Saúde havia programado o dia D da campanha, mas cancelou porque em grandes centros o avanço da pandemia de coronavírus preocupa. No Paraná, algumas regionais de saúde vão manter o dia D. É o caso de Pato Branco. Considerando o cenário epidemiológico do país, o Ministério da Saúde achou por bem cancelar a campanha e o Estado do Paraná, apoiado pela Regional de Saúde, orientou-nos que cada município poderia avaliar a sua condição, se seria possível viabilizar a campanha e a equipe técnica e gestores do município. Nós acreditamos que sim, porque todos os serviços estão organizados para esse atendimento. Então, a gente optou por manter a campanha de vacinação. A vacinação no dia D da campanha será realizada das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde em todas as unidades de saúde dos bairros aqui de Pato Branco. Apenas as unidades de saúde do interior da área rural é que estarão fechadas. Elisa explica quem pode receber a imunização neste sábado. A população que era público-alvo do primeiro e segunda fase da campanha, que ainda não foram vacinados, que foram todos aqueles públicos-alvos que a gente já falou anteriormente, inclui nessa terceira etapa de campanha, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiências, gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto. Essa terceira fase de campanha foi fracionada em duas etapas. Na segunda etapa, então, entrará adultos de 55 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas, que será a partir do dia 18 de maio. A campanha de vacinação foi ampliada pelo Ministério da Saúde. Segue até o dia 5 de junho.